Descubra o seu destino. Seu destino não é sorte. É o encontro de um plano transcendental, um plano divino com as tuas decisões pessoais. E se tudo sair do controle? Fiz tudo o que tinha que fazer para construir meu destino. Frequentei ambientes, me conectei com pessoas, passei por experiências, recomecei, mas ainda assim as coisas saíram do meu controle. Se tudo saiu do controle ou alguma área da tua vida está totalmente fora de controle, e eu já tenho uma boa notícia. Se saiu do controle e você tem fé em Deus, que boa notícia eu vou te dar. Já vai dar certo. Porque quando sai da tua mão, quando sai do teu controle e você acredita em Deus realmente, sem duvidar, vai dar certo. Quer dizer que Deus assumiu o controle. Agora é com Ele. Se você perdeu o controle, mas confia em Deus, agora é com Ele. Então, quanto mais desconfortável é a situação que você passa quando perde o controle, mais treinamento você está recebendo. As nossas emoções, elas são treinadas pelo desconforto. E quanto maior é a marca emocional, é a dor que você passa, mais você aprende, fixa e domina o assunto. Então, às vezes, tem pessoas que passam por situações tão desconfortáveis numa área, perderam o controle daquela área de uma forma tão intensa, que elas não têm a mínima ideia que, na verdade, é um treinamento. Deus está pegando o controle da situação, Ele vai resolver, mas nessa situação aqui que você está sem controle, Ele está te treinando para quando Ele devolver as coisas para você, você vai estar com uma outra mentalidade, maduro, madura, preparado, menos orgulhoso, muito mais humilde. Nada como uma dificuldade para deixar a gente humilde, né? Quando tudo o que você planejou na vida sair do controle, o que você deve fazer? Primeira coisa, certifique-se de que Deus está contigo. Tudo saiu do controle, não sei o que fazer. Deixa eu me certificar que Deus está comigo. Você já tem contato com Ele? Já ora? Já lê a Bíblia? Já sente a presença dEle? Porque se você sabe que Deus está contigo, já está resolvido. A gente vai ter que continuar seguindo alguns passos aqui porque você tem que fazer a sua parte. Mas já está resolvido. Se Deus está contigo, nesse problema, nesse fundo do poço, já está resolvido. Vai resolver. Só que você vai ter que seguir mais alguns passos que eu vou te ensinar. Mas primeiro, certifique-se que Deus está contigo. Eu nunca vi alguém perder o controle de uma situação e retomar sozinho. sem Deus não dá. Vai ter que confiar somente em Deus. Vai ter que acreditar que Ele está no controle. Vai ter que descansar. Você acredita que Deus está no controle? Dormindo bem. Descansando. Você está num problema absurdo e está dormindo. Por quê? Porque você confia sem duvidar que Deus vai resolver. Quem está aflito, angustiado, com insônia, porque acha que Ele vai conseguir resolver sozinho. Ele fica angustiado. Quando você já entende que é Deus quem vai resolver, essa angústia já vai embora. Esse afã, essas preocupações da vida vão embora. Eu quero te falar uma coisa. Não existe nada melhor do que confiar naquele que já viu o teu futuro. Nada é melhor do que isso. Se isso, você já percebeu que Deus está contigo, você pode estar sem controle nenhum que você sabe que vai resolver. A segunda coisa agora é importante. Cuidado com as decisões desse momento. As decisões do fundo do poço, as decisões dos momentos justos são as mais importantes da vida. Porque só as decisões você toma quando não tem muita escolha. Quando está muito abatido. E elas podem te levantar de vez ou te cravar no fundo do poço para sempre. Cuidado com as decisões que você toma quando está perdido. Quando perdeu o controle, quando está no fundo do poço, quando está mal. A terceira coisa que você pode fazer quando você percebe que perdeu o controle de uma situação, perdeu o controle de uma área da sua vida, é buscar ajuda. Onde você busca ajuda, gente? Busque ajudas de orientação. Não fique desorientado só porque você sente que não sabe para onde ir. Você não perceber o caminho não quer dizer que você está perdido. O cego não enxerga o caminho mas não necessariamente está perdido. Ele tem outras formas de se guiar além de seus olhos. Você, quando não consegue mais enxergar o caminho, não precisa se desesperar. Você precisa entender que existem outras formas, outros caminhos de ser guiado até o seu destino. E quando você se sente perdido, é a melhor forma de você manifestar o que eu considero a força matriz da vida aqui na Terra que é a fé. Força matriz, não existe nada mais fácil que a fé. Porque você quando tem fé inabalável, eu acredito sem duvidar. Quando você tem essa força matriz, ela é indispensável para solucionar qualquer coisa. Mas quando você tem essa força matriz no fundo do poço, é muito mais gostoso. Vou te explicar por quê. porque aí você não tem opções de escolha para dividir com a fé. É só a fé e acabou. Você vai colocar 100% da tua confiança, da tua esperança na fé e aí que dá certo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você vai confiar 20% no dinheirinho que tem guardado, 30% nos seus contatos do WhatsApp, no seu networking e 50% em Deus, para ele não serve. Se você vai confiar 90% em Deus e 10% no político que te prometeu alguma coisa, para Deus não serve. Se você vai confiar 99% em Deus e 1% em alguém da tua família que é a tua segurança emocional, para Deus não serve. Para Deus é tudo ou nada. É 100% de fé. É 100% de confiança. É 100% minha esperança em Deus. Não divido com ninguém. Meu dinheiro não dá esperança, minha network não me dá segurança, tudo isso eu tenho em Deus. E se Deus quiser, Ele usa o dinheiro, usa a network, usa o contrato de WhatsApp, usa alguém fluente, Ele usa o que Ele quiser. Mas se Deus quiser, porque minha confiança não está naquilo que o homem pode fazer, a minha confiança está naquilo que somente os céus conseguem promover. Se você tiver a mentalidade de fé inabalável, nada lhe será impossível. Que nada lhe será impossível. Você pode estar no fundo do poço perdido, não sei o que fazer, nada lhe será impossível. Porque somente através da fé, 100% da fé, nós saímos de qualquer situação. Quem perdeu o controle foi você, Deus não. Você não precisa se desesperar porque você perdeu o controle, porque Ele continua no controle, Deus continua sendo o GPS. Ele sabe exatamente para onde vai te levar. Deus nos coloca em labirintos na vida, a gente se sente meio perdido, mas Ele continua olhando do alto e quem está olhando do alto sabe a saída de cada labirinto. Deus sabe qual é a saída para você, não se desespera, não acha que acabou, Ele sabe exatamente a hora de virar o jogo, Ele está te colocando nessa situação, você fala, meu Deus, mas está muito difícil, o que você precisa tirar hoje da tua vida então? Será que esse aperto não é para tirar alguma coisa da tua vida? Algum pecado que você tem que deixar para trás? Uma vida de mentira? Você tem que pedir perdão para alguém? Você tem que parar de ser uma pessoa que é bloqueadora de outras pessoas ao invés de ser facilitadora? O que você tem que fazer? Por que Deus está te colocando num tratamento? Porque Deus qualquer pai quer ver seu filho em vitória.